é isso aqui inclusive é a maior é para desmistificar uma das maiores abobrinhas que eu ouço o pessoal falar todos os meses tá é com o lucro do mês anterior eu abro uma nova conta para te mostrar que sempre é possível começar no mês atual sempre possível tem o melhor mês né isso aqui inclusive é a maior é para desmistificar uma das maiores abobrinhas que eu ouço o pessoal falar é que o mercado tá bom o mercado tá ruim não tô falando assim de uma forma pejorativa né mas quando você diz assim olha o mercado tá bom o mercado tá ruim você tá associando isso a fatores tangíveis de que você fez algumas análises e essas análises deram certo por isso que foi bom deixa eu te dizer uma coisa já comentei sobre isso outras vezes aqui com o pessoal mas o mercado ele vai ser ruim todos os dias e é para ser ruim todos os dias tá é para ser um todos os dias quando eu digo ruim difícil não quer dizer que você não vai ganhar dinheiro né mas fique acho estranho se for muito fácil que inclusive esse mês de outubro tem sido um dos meses mais fáceis da minha vida e vou te mostrar porque tá então como eu comentei o lucro de cada mês eu abro uma conta no outro mês né então o lucro do das operações aqui de agosto eu abri três contas perdão o lucro deixa atualizar essa página aqui e o lucro das operações de agosto eu abri eu abri contas em setembro tá e as operações de as operações de setembro elas já fecharam no lucro também né então vou pegar aqui só eu vou mostrar aqui aqui rapidinho duas contas que a conta mais antiga que no caso é essa aqui você vai ver que o mês de outubro essa conta ela já está com 7.42 porcento positivo gente lembrando que isso aqui eu tô falando de uma conta real tá essa conta que eu depositei nela 40 mil dólares e nesse momento ela já está com 76 mil dólares então tá praticamente aqui dobrado capital levando consideração que eu ainda saquei dois então é como se tivesse 78 né tá faltando dois mil dólares para dobrar essa conta minha taxa de acerto que ela é bem baixa como vocês sabem é cerca de 70 por cento e eu gosto de deixar a taxa de acerto baixa tá bom porque disso diminui meu risco tá bom essas contas que eu tô mostrando para vocês elas são públicas vocês podem acompanhar todo o relatório delas ao longo dos meses das semanas a meta dessa conta aqui é no máximo bater 10 por cento ao mês que inclusive é uma pergunta que eu recebo constantemente quando quando fazer por mês com a minha meta que eu tenho que buscar você não vai ultrapassar 10 por cento beleza só ele depois eu entro um pouco mais de detalhe nisso quando começar a responder pergunta aqui mas você tá vendo aqui que hoje é dia 3 a conta já tá com 7 e 42 por cento eu tava conversando mais cedo agora com outro aluno que inclusive mandar um abraço para ele o Gabriel que é um aluno mexicano que eu tenho e mora em Guadalajara no México e eu tava comentando com ele sobre o drawdown né presta atenção olha só se você tá começando você não tem muita experiência natural que você tenha determinadas você tenha dificuldade para fazer determinadas estratégias para você identificar determinados padrões e principalmente para você aceitar determinadas condições uma delas é o drawdown tá bom esse essa semana agora né eu tive participando de um do maior evento de forex do mundo né tinha mais de mil pessoas nesse evento tinha várias pessoas do chat aqui que estavam participando desse evento tive o privilégio de de participar desse evento juntamente com meu amigo Willi e outras pessoas que eu vou se eu não vou citar o nome porque eu vou esquecer de cabeça agora fiquei muito feliz de participar inclusive do evento né isso é um é um não vou dizer que é um mérito mas é um nível de reconhecimento muito grande né é realmente só os caras que tinham resultado estavam ali isso para mim significa muita coisa e se você você tá assistindo essa live hoje aqui sabe que você tá assistindo a live de uma pessoa que comprovadamente tem resultado é e ao longo desse do período do evento que foram dois dias muitas pessoas me pararam nos corredores dos batidores para fazer algumas perguntas sobre batidores de mercado sobre o mercado financeiro como todo e principalmente a parte matemática que é aonde eu atuo né então não é porque eu tô de terno e gravata aqui vocês sabem que eu sou executivo na parte dos batidores do mercado financeiro que eu também não deixo que eu não deixo de ser que eu também sou professor de matemática inclusive um dos poucos em atividades na no mercado financeiro toda toda a o fundamento né da explicação é todo o fundamento da explicação que eu faço para vocês ela tem um fundamento matemático por trás é tem um fundamento estatístico um fundamento probabilístico também né e acontece que a questão do drawdown é o que eu vejo que a galera iniciante tem mais dificuldade deixa eu te dizer um negócio é impossível você fabricar dinheiro do nada o que a gente faz aqui é considerado fabricar dinheiro pode ser que sim né inclusive meu amigo ele gosta muito de falar de usar esse termo você tá fabricando o seu próprio dinheiro dinheiro acontece que é você não fabrica nada do nada você não fabrica alguma coisa do nada melhor assim dizer né para você fabricar dinheiro você tem que ter dinheiro então é é natural você compreender que haverão momentos que o seu drawdown ele vai ser variável né e conforme o tempo vai passando essa sua variação vai aumentando a minha proposta é te mostrar o dia a dia te mostrar a dura realidade do mercado financeiro qual é a dura realidade do mercado financeiro é para os fortes é para todo mundo é mas é para todo mundo que é forte essa galera que você tá vendo aqui no chat a galera que eu interajo a galera que tá mais tempo que já me acompanha anos aqui inclusive é essa galera que é o meu compromisso é com com eles né o meu compromisso é com quem tá mais tempo comigo porque a galera que tá vivendo já de mercado aquela que quer viver de mercado né e tá quase tá chegando pertinho ali de estar vivendo de mercado financeiro já é E aí E aí E aí